Música Pô, é difícil falar no microfone assim, né? Microfone, calor, gente vendo, tem que falar do próprio trabalho, que é um negócio meio... Então eu sempre fico bastante nervoso e tal. A gente teve a ideia de falar junto, muito por conta disso, assim, da gente ter um trabalho que... Eu queria um pouco falar da profissão de ilustrador, o Carlos também, mas eu queria falar da parte de ilustração que tem a ver com trabalho, tem a ver com esforço, dedicação, o tempo que você passa, que você perde com aquilo, mas que não necessariamente você ganha dinheiro e que o retorno é uma coisa, assim, que é absolutamente pessoal, satisfação pessoal e tal, que tem os seus desobramentos, né? Eu vou falar um pouco da minha história como ilustrador mesmo, assim como o Carlos falou agora, e depois eu passo para essa outra parte, né? É a segunda parte da história. A primeira parte é que eu trabalho com ilustração desde 2003, e propriamente, assim, né? Desenho desde criança, trabalho com ilustração mesmo, assim, que eu falei assim, vou largar tudo, né? E vou fazer ilustração desde 2003. Foi quando, assim, a minha mãe chegou para mim e falou assim, meu filho, para de fazer bico. Aí falei, beleza mãe, vou parar de fazer bico, eu vou desenhar só para viver e tal. Aí outro dia alguém perguntou para ela o que eu fazia da vida. Ela falou, ah, lhe faz uns bicos aí desenhando. Tipo, não mudou nada, né? Dez anos depois. E aí é isso, eu comecei, quando eu entrei na ilustrativa, a gente tinha um estúdio na 406 Norte ali, e era uma coisa muito de amigo, assim, a gente trabalhava, a gente estava na UNB, então era uma coisa meio, trabalha e desenha, e faz os trabalhos de aula junto e tal, e vai achando uns clientes aqui, outros ali, e clientes de todo tipo nessa época, né? Na verdade, até hoje tem clientes de todo tipo, mas nessa época era uma coisa que a gente tinha meio que uma vontade muito grande, né? De trabalhar com desenho. A gente não conhecia ninguém que trabalhava com desenho. A gente não conhecia, assim, a gente sabia que tinha uma galera no jornal que trabalhava, que mais tarde a gente veio conhecer e virar amigo e tal, e a gente via nas revistas aquelas coisas e tal, e via as campanhas, as coisas e tudo mais, só que a gente não tinha noção como chegar naquilo, né? Então a gente estabeleceu, assim, éramos, sei lá, quatro, cinco caras, e a gente tinha um cara que não desenhava, que era o cara que cuidava das coisas burocráticas e tal, parará, e o resto da negada era todo mundo desenhava, e a gente desenhava de tudo, assim, a gente não tinha nenhum tipo de preconceito, assim. O que chegava a gente rebolava lá e fazia, entendeu? E isso foi criando na gente uma gama de estilos, assim, não propriamente de estilos, né, mas de técnicas mesmo que a gente foi pegando com o tempo ali, que a gente conseguia fazer para vários tipos de clientes, assim. Não com a qualidade de quem fosse, assim, próprio do estilo, né, mas a gente se virava para fazer. Então eu fiz personagem, cartilha, estampa, estampa de tudo que é tipo de estampa, cara, de jogo americano, de restaurante, de sushi, até, sabe, aquele nego fez cortina e tudo mais, camiseta e tudo mais. Fiz revista, fiz campanha publicitária pra caramba, livro didático. Teve uma época que eu fui morar em São Paulo e, tipo, eu cheguei lá, cara, e eu não tinha nenhum tipo de cliente, assim, meus clientes eram dois só, assim. Eles eram legais, mas eram só dois, sacou? E aí me apareceu lá uma menina, falou, ah, eu trabalho numa agência que tem vários livros didáticos e não sei o quê, eu vou te passar um, a gente pede bastante coisa. Por semana, 70, 80 desenhos. Eu, putz, vou agora que eu vou rachar de ganhar dinheiro, né? Aí era 20 reais cada um, 30 reais cada um. Quando era muito, era 50, sabe? Porque eram desenhos para livro de criança mesmo. Então era, tipo, assim, desenha uma casinha, desenha um ovo, desenha um, sabe? Um passarinho. Era bem simples, assim. E, né, e assim foi. E aí eu fiz livro didático, personagem de papel, porque, né, a galera não tinha muito, assim, tipo, hoje em dia a gente está vivendo uma época muito boa, né, desse tipo de serviço, assim, que cada cara tem uma especialidade, a gente consegue achar esses caras na internet e tal. Na nossa época não tinha isso, né, que falava, velho, tu desenha? Pô, desenha aí então uma parada aí para eu, sei lá, sabe? Desenha meu boneco aí para eu fazer o meu personagem. Tá bom. Aí a gente desenhava o boneco do bicho lá e pronto, sacou? E era assim que ia. Ixi. Fudeu, cadê? Ixi, desculpa, desculpa. Cadê? Lascou. E agora? Ixi, galera. Voltou. Ufa. Volta. Aí. Pronto. E aí nessa a gente foi fazendo personagem papel, animação, animação stop motion, aí fazia desenho técnico de várias paradas, assim, uma vez chegou um cara, tipo, ah, eu tenho uma indústria de colchão e eu preciso fazer um molde, o desenho técnico para eu... Como é que chama isso quando você vai lá e bota o desenho e ninguém mais pode fazer isso? Patente. Para fazer a patente do meu projeto, não sei o quê. Anos depois eu fui ver em propaganda de televisão, assim, o desenho do cara, né? Tipo, aquelas molas ensacadas, não sei o quê e tal, essa parada, assim, que escorou, vinha. Ele vinha, chegava, aí me mostrava os desenhos dele, aí eu ia lá no Corel Troll, e fazia, assim, a parada, dava para ele, imprimia, dava para ele de volta, e aí ele me dava 30 contas, e aí saia ficar felizão, e estava tudo certo, sacou? Aí, muito tempo depois... Bom, enfim, ele vai ganhar... Bom, os netos dele vão ganhar dinheiro com isso, e eu só ganhei os 30 contas naquela época lá. É... E aí eu fiz até logomarca para a site de acompanhante, rolou também. Mas aí meu filho está aqui, tem criança aqui, não acho legal, né? A gente falar disso. E aí o que aconteceu? Eu passei essa época na Ilustrativa, né? Trabalhando em Brasília, com publicidade e tal. Ali na época, mais ou menos em 2006, a gente entrou em contato com a galera das editoras de São Paulo, por meio de um ciclo de palestras e coisa de portfólio, e tal, e tal. O neguinho falou, pô, velho, vai lá para São Paulo, não fica só aqui em Brasília, não, e tal. E a gente foi, se aventurou lá, eu fui morar lá, o André Valente foi morar também na época. E a gente conseguiu fazer, tipo assim, sei lá, todas as revistas da Abril, todas as revistas da Editora Globo, e mais várias outras revistas lá em São Paulo, assim. Mas em 2008, a galera resolveu criar um negócio que era tipo um conglomerado, sei lá, uma junção de vários tipos de empresas que fossem, como é que fala, que prestassem serviços à publicidade, né? que o negro chamou de Grupo Magneto, na época que existe até hoje, lá no Lago Norte, que presta serviço de fotografia, e casting, e não sei o que, e tal. Mas antes era uma parada que era assim, tinha uma produtora de vídeo, uma produtora de fotografia, gente fazendo ilustração, uma produtora de evento, uma produtora de filmes, e a galera do casting, todo mundo junto, num prédio, assim. E a ideia era trabalhar pra essa galera toda, né, e tal. E foi nessa época que eu comecei a enxergar, a ver o meu mercado de uma maneira mais real, assim. Que até então era uma parada meio nebulosa e tal, eu não entendia muito bem, né, como é que funcionava o mercado da publicidade. E porque ninguém, assim, da galera que eu conhecia, todo mundo era ilustrador, designer, ilustrador, artista plástico, ninguém tinha, assim, uma formação de publicidade e nem tava lá enfiado no mercado e tudo mais. E... E daí que eu tive, assim, né, foi um ano, um ano e pouquinho de experiência mesmo. Foi como se fosse minha, sei lá, minha pós-graduação, meu finalzinho de faculdade que eu fiz ali com aqueles caras, né. E eu pude aprender bastante sobre direção de arte, sobre como funciona um set de fotografia, de filmagem, né, como é que faz pra produzir um evento, tudo aquilo era muito grandioso, sabe, era um troço muito imenso, tipo, nossa, gente, eu só desenho aqui, o máximo que eu faço é desenhar, escanear, passar pro computador, passar algumas horas ali pintando aquele troço e falou, né. E a galera não, eram várias pessoas, cada um fazia uma coisa, não sei o que, era uma aluquice toda. E aquilo foi meio, né, impactante, assim, eu falei, gente, tá errado, né, o que eu tô fazendo aqui do jeito que eu tô fazendo tá muito errado. A gente precisa pensar nessa coisa de ser ilustrador de uma maneira um pouco diferente, né. E aí essa ideia foi batendo na minha cabeça cada vez mais, sabe. Foi um lance assim, putz, isso que eu faço não tem nada de mágico, né. Esse negócio de desenhar e tal, não tem nada de mais, assim, não sou artista, não sou um cara especial por conta disso, não tem nada disso. Eu sou só um cara que presta um serviço pra um tipo de de mercado específico e eu preciso me adaptar, né, a esse mercado e tudo mais. Só que eu nunca me adaptei, saca. E era uma coisa assim, eu estudei pra isso, eu trabalhei pra isso, me organizei pra isso, mas de alguma maneira minha mesmo, eu nunca consegui ficar nesse mercado e atuar nele de uma maneira plena, assim, tranquila, sabe. Sempre foi aos trancos e barrancos, sempre foi um negócio meio complicado, assim. E eu resolvi admitir isso, né. Com o tempo eu fui admitindo isso, porque eu ia causando muito problema, assim. A galera me chamava, me contratava pra fazer um trabalho e eu ia me embolando tanto em cima daquele trabalho, a coisa não funcionava e os desenhos estavam ótimos, mas pro que os caras queriam, pro objetivo da campanha, sabe, a coisa não funcionava, sacou? E eu, gente, onde é que eu tô errando nisso e tal? E... E tudo me irritava, sacou? Tudo, tudo, tudo começou a me irritar, assim, eu comecei a ficar, velho, qualquer coisa que neguinho fazia eu já ficava doido. Aí, pô, eu tô demorando muito, né, a parada não... Cadê, velho? Cadê? Vai dar a volta, velho? Caralho, tipo Toy Story, né? Volta, volta. Você tá ligado? Dinossaurozinho. Pronto, aí. Opa, volta, esboço, 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 esboço. Pô, vai, tu também. Não! Não! Bom, enfim, foi tipo leitura dinâmica, agora a parada. Vai, velho. Tá. Mas é porque tem a ver com o negócio ali que eu botei ali, cara. Se não, eu esqueço. Bom, enfim, aí foi aí, pra não perder aqui, né? E eu comecei a sofrer com esse lance, assim, sabe? De estar no mercado, de funcionar no mercado, de dizer que eu fazia parte daquele mercado, só que aquilo era um negócio que me matava, assim. Eu comecei a... a... a perder muito tempo. Cadê? Volta lá no... E, cara, chegou o cúmulo de eu fazer umas militâncias, assim. Tipo, teve uma hora que eu falei assim, galera, eu não aguento mais vocês falando esses termos em inglês, saca? Tipo, eu não aguento mais esses termos em inglês. E a palavra predileta da minha vida era esboço. Eu achava que esboço era a coisa mais linda do mundo, assim, cara. Quando eu ouvi alguém falar assim, Marcelo, me faz um esboço. Fala, cara, como é que a gente vai começar esse trabalho? A gente aprova o orçamento, depois você faz um esboço. Eu, cara, esboço, que mágico, né? Porque era muito... era muito raro ouvir alguém falar assim. Era sempre raf, raf, raf. Eu, que diabo é raf, velho? Onde é que esses caras tiraram essa palavra, velho? Aí chegou o cúmulo de um dia, o cara passa aí. O cara me ligou, né? Aí ele falou essa seguinte frase pedindo trabalho. Falando sobre trabalho e tal, o cara falou isso aqui, ó. Estou aguardando o feedback do atendimento sobre o budget que temos. Rolou um gap aí entre o briefing e a aprovação dos rafs e a gente acabou deixando o job de stand-by. Falei, mano, o cara é tipo diretor de arte, sei lá, narrador de competição de skate, tá ligado? O cara é um suplo, o cara, velho. Falei, pum, que diabo é isso? E aí era foda. Aí isso foi me dando... Aí eu falei, cara, preciso começar a fazer umas paradas diferentes, senão eu vou começar a pirar. Aí nessa, os gêmeos vieram, eu não sei, mais ou menos em 2007, 2006, os gêmeos, os grafiteiros vieram fazer, né, uma exposição do CCDB e tal. E aí eu falei, pô, vou lá, né, assistir e tudo mais. Nisso, um dos meus melhores amigos, que é montador de exposição, tava trabalhando com os caras. E ele falou, velho, aparece lá, vamos lá ver a montagem, vamos conversar com o pessoal e tal. E eu fui conversar com eles, a gente saiu algumas vezes, eles contaram várias histórias de como é que funcionava o trabalho deles. Eu falei, cara, isso é muito legal, velho. Isso que esses caras fazem é legal. Mas eu não achava legal, não era o lance da exposição imensa, não era o lance das pinturas gigantes. Era o cara ali, tranquilão, falando do trabalho deles, sabe? Porque a impressão que eu tinha é que sempre que eu falava do meu trabalho, era meio rabugento, assim, meio, não sei o quê. E esses caras, eles falavam do trabalho deles, assim, muito, sabe? Muito tranquilamente, assim, de um jeito muito feliz. Eu falei, pô, eu quero fazer isso também. E aí ficou eu e esse amigo meu que trabalhou com eles e a gente ficou sempre matutando sobre essa coisa de, né, de trabalhar junto e tal e de fazer essa parada que tinha a ver com o tranto desses caras, né? Aí, pode pular aí. E aí a gente criou essa parada que a gente chamou de Giant Land, né? Que terra de gigantes e tal, porque a gente tinha na nossa cabeça, na minha cabeça, eu tinha a ideia de ficar desenhando uns bichos gigantes e era só isso, sabe? Era bem simples, assim, era uma parada muito simples. E a gente falou, cara, a gente vai fazer disso o nosso projeto paralelo. Vai ser, tipo, a nossa banda. Quem tem banda? Banda, tipo, você paga pra tocar, né? Você, tipo assim, são difíceis às vezes, você passa um ano tocando e toca em um lugar que eu ganho um cachê, uhul, ganho cachê, mas aí, dane-se, esse cachê vai embora, né? Um mês de ensaio já era, assim. E o Giant Land é a minha banda. E, na verdade, ele é tudo o que eu, é como se eu trabalhasse num banco e tivesse a minha banda. E a galera perguntar assim, o que você faz? Aí tu fala, pô, sou músico, sacou? Então é meio isso, assim, tipo, quando a galera me pergunta o que eu faço, eu falo, pô, tem o Giant Land, velho. Porque o Giant Land é uma parada que eu falo com muita alegria, sacou? Porque é um negócio muito divertido de fazer. E tem a ver com esse lance da profissão de ilustrador, porque é o meu projeto paralelo, é o meu jeito de fazer as coisas de um jeito absolutamente livre, sem nenhuma expectativa, e que é onde eu acredito, assim, pelas minhas, né, experiências, que a minha criatividade funciona melhor. Porque eu não tenho nenhum tipo de amarra, senão o tipo de material e o tamanho da parede, sabe? O resto é meio livre mesmo. O cara fala, ah, faz aí, te vira, sabe? E às vezes eu me pego preso fazendo alguma coisa ali e tal, mas é por conta da, né, o exercício do trabalho mesmo, ele é absolutamente livre, assim. E aí vai passando aí. E foi muito louco, porque a gente começou a fazer esse trabalho de pintura e ele começou a se desdobrar em coisas que a gente nunca poderia imaginar, assim. É uma equipe pequena, né? Pequena, na verdade, ela é grande para as nossas, para as coisas que a gente quer fazer e tal, porque ela não funciona todo mundo junto, assim. São cinco, seis caras que a gente se encontra para fazer as coisas. Quando tem alguma demanda, a gente meio que se junta para fazer aquilo, entendeu? Não é um negócio que tira o tempo de ninguém, não é um negócio que dá problema para ninguém. É assim, é... Então, o que a gente faz, o que na minha cabeça, foi me juntar aos meus amigos para produzir, né, um produto qualquer. Então, assim, sou eu, o Ednei, que é aquele rapaz ali barbudo ali que é tatuador, o Francisco, que faz montagem de exposição, o Eduardo Talley, que é diretor de arte, e o Henrique Ervilha, que é desenhista, quadrinista e tudo mais. E a gente faz trabalhos assim, às vezes vão dois, às vezes vão três, às vezes eu vou sozinho, né? E o que foi legal dessa parada é o Talley, esse senhor aqui do lado, aqui, ó. E o que foi legal desse trabalho é que ele começou exatamente disso, assim, tipo, pô, preciso criar um tipo de imagem que seja meio diferente desses bonequinhos, dessas cartilhas, dessas coisas que eu estou fazendo, né, sei lá, há alguns anos e que eu não consigo parar de fazer, né, porque afinal de contas era o meu ganha-pão e tal. E aí eu tinha assistido uma cilada para Roger Rabbit com o meu filho e eu falei, pô, vou fazer umas paradas assim, vou desenhar em cima de foto, né, porque eu não saco nada de animação, até sei alguma coisa de animação, mas falei, pô, se eu for fazer alguma coisa em cima de vídeo vai ser um tormento, né, vou gastar mais tempo para fazer, eu vou fazer foto mesmo. Aí eu comecei com essa onda de fazer uns desenhos em cima de umas fotos e tal, pegar umas fotos dos meus amigos mesmo, uma coisa bem aleatória, assim, e a galera começou a curtir muito isso, começou a falar muito disso, né, e aí nessa, alguém me chamou, foi muito engraçado, porque alguém vendo esses desenhos chegou e falou para mim, Marcelo, eu vi que você faz uns desenhos diferentes daqueles que tem no seu portfólio e tal, pô, você não faz pintura em parede, não? Eu falei, pum, faço, agora. Aí, quanto você tem aí? Eu nem perguntei, a pessoa nem perguntou para mim, assim, quanto você cobra, eu falei, quanto você tem? Aí ela falou, tem tanto, e fala, ufa, bora, tipo banda mesmo, quando você cacheia para tocar, é o que? Cerveja e hospedagem? Agora, vamos nessa. Aí, aí foi isso, aí eu, é, pode passar. Aí eu fiz essa pintura aí, que foi a primeira coisa que eu fiz, assim, que eu falei assim, ah, vou fazer um trabalho, vou, né, receber por ele e tal, que é uma pintura que eu fiz lá na Cinevídeo, na Cinevídeo, quando eu era no Sam, eu não sei se é no Sam ainda, mas, é, e era uma sala da galera de computação gráfica e tal, e eles falaram, pô, cara, põe uma coisa aí, que a sala era toda vazia, não tinha nada, assim, era um maior troço sem graça, eles, pô, põe uma parada muito louca aí, para a gente olhar de vez em quando e dar uma risada, e foi exatamente isso que aconteceu, sabe, a intenção da coisa é exatamente essa, assim, é uma pintura e tem uma coisa meio decorativa ali, e tem uma coisa que dá uma estigada na galera, a gente fez uma pintura numa produtora de, nem produtora não, uma galera que faz coisa para a internet, assim, e os caras absorveram aquilo para o, para o, como o mascote deles, sabe, eu fiz um personagenzinho, aquele personagem meio que virou mascote, a galera já modelou o personagem, já quis fazer uma parada mais, por conta daquela pintura ali, e ela foi totalmente livre, não teve briefing, não teve nada, falou, Marcelo, faz o que você quiser aí, e eu fiz lá um personagenzinho, a galera gostou tanto, cara, ele era tão, assim, gostava tanto do bichinho que o nego pegou para eles, para usarem para outras coisas, assim, né, por quê? Ah, tá, é, palhaçada, né, no meio do trabalho, essa é uma pintura que a gente fez na lojinha de filmes, com a produtora de vídeo, né, e essa pintura aí, ela tem, assim, ela é tipo, sei lá, tem uns 3 metros, assim, é uma quina, tem 3 metros ali, e tem mais uns 5, assim, aí não dá para ver direito o tamanho, pulei que eu, pronto, agora dá para ver, eu coloquei minhas, peguei uma foto dos meus filhos aí, para a galera ver mais ou menos o tamanho da, da coisa, vai pulando aí, e aí o que aconteceu, é, por conta desse lance do Giant Land, a galera do, que via meus trabalhos ali no Facebook, na internet e tal, começou a me pedir ilustrações que tinham a ver com aqueles desenhos que eu fazia, né, com traço, com acabamento mais simplificado e tal, então, assim, foi meio que um, eu dei meio que uma volta, assim, eu falei, pô, vou sair disso, né, aí eu saí e voltei, mas aí eu voltei de um jeito que, que eu achava que fazia mais sentido, né, que era assim, que era com a demanda bem parecida com o que era antes, assim, que era esse lance de, ó, é, para pintura, né, faz aí o que você achar que é legal, né, então eu comecei a trabalhar muito para os amigos, eu trabalhava para a publicidade e para essas editoras gigantes aí, e eu não via retorno nenhum do meu trabalho, nunca ninguém chegava para mim e falava, pô, que legal, ficou muito legal, aquela parada assim, assim, assada e tal, e eu comecei a fazer as pinturas, e as pessoas que trabalhavam nos lugares que eu nunca tinha visto, me mandavam e-mail falando, pô, cara, agora eu chego no trabalho e tem uma parada, uma maneira, tô aqui e tal, eu nunca vi o cara na vida, sacou, e o cara fazia isso comigo, assim, e era muito mais legal ver isso do que ver qualquer campanha, do que ver qualquer revista na banca, sabe, teve uma hora que eu falei, pô, não faz sentido isso mais, para mim, faz sentido esse cara que chega, esse amigo mesmo, um cara próximo, né, que chega para mim e fala, pô, velho, valeu, muito legal, o desenho ficou bacana, coloquei na camiseta da minha loja e tal, essa loja aí, inclusive, é uma loja de dois caras, que trabalhavam no mercado de publicidade, e eles saíram do mercado de publicidade para vender bicicleta, assim, a grosso modo é isso, né, são bicicletas chiques e tal, quem quiser, quem gostar de andar de bike, quiser chegar, ah, outra coisa, isso é outra coisa também que eu comecei a fazer muito, propaganda dos meus amigos e propaganda da galera daqui de Brasília, que produz as coisas que eu acho que são legais, assim, e tal, vai, vai pulando aí, e nessa de fazer essas paradas de camiseta, estampa, não sei o que, a galera de banda começou a me chamar bastante para fazer coisas, e aí foi, foi mais legal ainda, né, porque o Giant Lent era a minha banda, agora eu estou fazendo coisa para a banda dos outros, e eu vejo a galera andando na rua, pego um ônibus, aí vem um moleque com a camiseta que eu fiz, assim, é muito legal, assim, é um retorno muito bacana, assim, e essa galera cripta é uma galera que faz roupa, faz material para skate, e é uma galera que anda de skate, faz vários vídeos e tal, quem quiser procurar é muito bacana, assim, e é uma parada totalmente underground, e a cripta também é meio que o projeto paralelo desses caras, assim, são designers e ilustradores e tatuadores e tudo mais, e atletas do skate, assim, né, eu nunca andei de skate na vida, mas no dia que os caras falaram, pô, você podia fazer uma parada para a gente, cara, lá para o, bota no Giant Land e tal, não sei o que, alguma coisa que tenha a ver, um shape, não sei o que, eu falei, pô, vamos fazer agora, né, por conta dessa coisa, assim, de, de, poder fazer qualquer coisa, porque o legal é trabalhar com a pessoa, assim, né, qualquer coisa que o fulano fizer vai ser massa, porque vai ser legal ter uma coisa dele, assim, um projeto dele, por mais simples que pareça, assim, porque toda a ideia da coisa é realmente, ela é bem simples, assim, nesse sentido de, tanto de abrangência, quanto de grana, e qualquer outra coisa do tipo, assim, rapaz, não sei, põe lá o, põe lá o, aí, pronto, aí, ó, vocês podem ver minhas coisas no, nesse Tumblr aqui, Welcome to Giant Land, e, e, e o Portfólio Antigo, o Portfólio de Ilustrações, e essas outras coisas que eu falei no começo, tá tudo no Flickr, barra, Marceleza, é bem fácil de acessar, assim, como estamos de tempo, Reynolds. A gente, a gente queria abrir para perguntas, né, na verdade, a gente queria, é, que o pessoal fizesse perguntas. Tem uma caneca? Como é que é a história? Na verdade, não? É? É, então é meio isso, assim, quem quiser, quem quiser fazer alguma pergunta, quem tiver alguma dúvida, sei lá, quem quiser, pode perguntar para, para a gente aí. Cara, essa parada de traço pessoal, é uma maluquice isso, velho. Eu acho que, só de você sentar, pegar uma caneta, e desenhar, por mais que você esteja olhando uma parada, por mais que você esteja sugando de alguém alguma coisa ali, já não vai ficar igual do cara, sacou? Já é um exercício que, você já está fazendo uma, uma, uma reprodução de uma imagem, que já tem alguns elementos que são seus ali, por mais imperceptíveis que eles sejam, sacou? Então, eu fico sempre pensando assim, que esse lance de traço pessoal, é uma, é uma, é uma coisa muito natural, sacou? Você não pode ficar, fritando por causa disso, saca? O legal de desenhar, é desenhar mesmo, sacou? É pegar o lápis, é sentar, é perder o tempo, fazendo aquilo, entendeu? O legal é isso, assim, sabe? É, não é esse lance de, vai, preciso achar o meu traço, minha, né? A minha identidade e tal, eu acho que a sua identidade, ela vai, ela vai aparecer, entendeu? Eu acho que, hoje em dia, a galera tem uma, uma, uma coisa, assim, um ímpeto, assim, de, de buscar essas coisas, sendo que eu não sei se elas são, assim, na minha vida, elas nunca foram, muito, é, primordiais, entendeu? Por causa disso, assim, pô, desenha uma vaca aí, acho que o teu traço pessoal é meio isso, assim, quando alguém te pede pra desenhar alguma coisa, tu desenha do jeito que vem, assim, sacou? Só que no caso de um cara que faz várias paradas, trabalha com vários materiais, é, desenha no computador, desenha na mão, desenha não sei o que, tem que desenhar grande, tem que desenhar pequeno, tem que desenhar pra fazer 3D, tem que desenhar, aí cada um desses, o cara vai, moldando ali um pouco, entendeu? Pra funcionar daquele jeito, assim, mas eu não, pô, não sei, hoje em dia me agrada mais, mas eu acho que, pô, depois de 10 anos trabalhando com isso, se não me agradasse, eu tinha que parar, né? Entendeu? Mas é muito mais simples hoje em dia, hoje em dia eu faço um negócio em 2 horas, mas se eu fizesse a mesma coisa, há 10 anos atrás, eu faria em 2 horas também, mas é porque eu faria, eu demorava muito pra fazer antigamente, porque eu fazia com tintas, e camadas, e não sei o que, e ficava fritando em cima daquilo, uma semana, entendeu? Hoje em dia eu pego, faço no lápis, faço na caneta, acabou, sabe? O meu ideal é nem usar computador mais, saca? Quanto menos eu puder usar, melhor, na verdade, é meio isso. Alguém mais? Ele nunca virou o meu projeto principal, porque a ideia, a ideia era, a ideia inicial, era só da gente trabalhar junto, assim, a gente deu um nome pra coisa, porque a gente precisava colocar num portfólio, a gente precisava colocar na internet, entendeu? A gente não queria que fosse uma coisa marceleza, fulano de tal, a gente queria que fosse uma coisa por si só, uma coisa que se uma hora não tivesse o marceleza, ela ia continuar lá, entendeu? era uma ideia meio de todo mundo, assim, sabe? Então por isso que não tinha esse lance de principal, assim, né? Um agora tá ali tomando cerveja, eu tô aqui falando, aí tem o outro que tá lá na Tailândia, sacou? Tipo, não tem essa parada, entendeu? Ela vai continuando porque eu vou alimentando, entendeu? Mas não tem essa vontade, não. É meio isso, assim, sabe? É porque eu fico sempre pensando que quando você cria uma coisa que ela tem um objetivo e ela tem uma metodologia e tudo mais, não sei o quê, ela vai falhar uma hora, sabe? Quer dizer, se em algum momento ela falhar, vai ser o seu fracasso, né? Então o Jetland não tem fracasso nenhum, porque ele é isso aí, sacou? Ele é o nosso grupo de futebol ali, terça e quinta, tá ligado? Se chover, dane-se, a galera vai comer uma pizza, sacou? E é isso aí, sabe? É meio isso. E o grande, a minha ideia de falar disso pra vocês hoje, era de dizer o tanto que isso é saudável, sacou? De você ter uma atividade que ela é bem livre, assim, por mais que ela sempre te puxe pro lado profissional e tal, o tanto que é legal você poder fazer, você soltar mesmo um pouco, assim, sabe? É isso, assim. E mais não? Não? Sem mais perguntas? É isso? Obrigado aí, galera. Tchau, Đi. Tchau, prósqiлад! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.